A Prefeitura de Campinas decidiu endurecer contra os devedores e está usando várias ferramentas para cobrar dívidas de tributos municipais. Uma delas é a acionária justiça que já começou a bloquear contas bancárias dos inadimplentes. Os débitos acumulados ultrapassam 350 milhões de reais. O novo método utilizado pela Prefeitura já bloqueou 93 milhões de reais das contas bancárias de contribuintes inadimplentes. Só no mês de junho, quando começou a cobrança, foram 65 milhões penhorados, além de quase 400 mil imóveis e alguns veículos. Do dia 1º de junho até 22 de outubro, foram feitos 1.982 bloqueios de contas. As principais dívidas são de ISS, o Imposto sobre Serviços e IPTU. Os valores ultrapassam 350 milhões de reais. Caso o devedor não entre com nenhuma ação na justiça contra a penhora, os valores são diretamente repassados à Prefeitura para sanar o débito. O objetivo é diminuir o volume da dívida ativa no município. Estamos aí, desde junho deste ano, mudando critérios e alocando mais pessoas para essa área, a fim de que a Prefeitura tenha um fomento aí na sua arrecadação. A dívida ativa dos contribuintes gira em torno de 3 bilhões de reais. Muitos valores cobrados estavam parados na Prefeitura há mais de 10 anos. O número de funcionários no setor de cobrança aumentou para dar mais agilidade aos processos. De acordo com o secretário, o trabalho está dando resultado, já que muitos dos devedores, assim que são cobrados, negociam as dívidas. E aqueles que ainda não tiveram os bens bloqueados podem procurar a Prefeitura por vontade própria, antes que a ação seja feita. Apesar disso, a dívida que existe está longe de ser totalmente quitada. Cada vez aumenta mais e como havia uma certa demora em propor as ações judiciais, essa dívida crescia bastante.